saiu a divulgação da parcial da venda de ingressos para o jogo da Ilha do Retiro, a volta entre esporte e santo. Quase 25 mil ingressos vendidos aí em um dia. Se a gente realmente não liga para a estadual, como muitas vezes a gente prega aqui, efetivamente, nos nossos programas, a ideia, o discurso de que o estadual tem que ser preferido mesmo em detrimento da preparação do time para a temporada como um todo, mais do que para um jogo específico ali de determinada competição, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, mas sim de olhar para o estadual como um primeiro passo, um segundo passo ali depois da pré-temporada, para a temporada como um todo. Mas, seja uma expressão bem ou mal colocada pelo maestro, ou mesmo essa demonstração da vontade expressa, de fato, da torcida do esporte estar presente nessa decisão com Santa Cruz, ela vai na contramão da ideia de que o estadual é desvalorizado ou algo desse tipo. Eu já trouxe aqui alguns elementos que vão entrar dentro desse nosso debate. Tem várias coisas aqui misturadas, vários ingredientes misturados aqui nessa panela que vai dar essa receita que a gente vai tratar na nossa pauta de abertura. Então, Fred, vou trazer primeiro a sua leitura geral, para que a gente possa entrar nesse debate, trazendo aqui alguns elementos que precisam ser apresentados aí dentro dessa explanação inicial. Celso, de fato, quando você tem uma movimentação de 25 mil ingressos vendidos, a gente fala em um dia, mas começou a ser vendido duas da tarde, então foi em dez horas, em oito, nove horas, você já tinha esse número registrado aí de 24, 25 mil ingressos vendidos. E todo um debate se o esporte conseguirá fazer a maior renda, o maior público, na verdade, da história da Arena de Pernambuco com jogos entre clubes. Porque há essa possibilidade justamente por ser torcida única. Sendo torcida única, os espaços de divisão entre os setores basicamente somem e aí você tem uma maior capacidade de preencher todas as cadeiras. 42.544, o maior público de clubes. Que é esporte Fortaleza, jogo de ida, né, Cássio? O recorde no estádio mesmo é 45, porque esse é o segundo maior público. Aí veja a diferença do segundo para o primeiro. O primeiro é 45.010, é o 2x2 entre Brasil e Uruguai. E teve torcedores do Uruguai, teve uns 2.500, 2.000 torcedores do Uruguai na Arena, mas basicamente todos os camarotes estavam negociados. E a Arena de Pernambuco fizeram esse projeto aí que haja camarote no estádio. Você vê que não tem nenhum outro estádio, tem tanto camarote no estádio público, tem tanto camarote quanto a Arena de Pernambuco. E aí, diante desses números, a pergunta é inevitável, né? Porque o Celso abriu muito bem. Mais do que a gente dizer aqui no programa, dizem por aí, costumam dizer. Não, nós dizemos. É uma bandeira do podcast, é quase uma linha editorial aqui, no 45 minutos. Tirar o peso do estadual. Eu sempre disse que quando um clube joga a primeira divisão, por mim, ele utiliza o estadual como o Atlético Paranaense utilizou por tantos e tantos anos. para conhecer jogadores, testar jogadores, dar rodagem para os jogadores e colocar o seu elenco principal em outras competições. Mas você precisa ter as outras competições, naturalmente. Talvez um calendário só com Copa do Nordeste e Copa do Brasil fique um calendário um pouquinho vazio para você dar uma cara de uma competitividade maior para o seu time. Mas existem alguns pontos dentro dessa nossa linha que precisam ser tratados aqui. A primeira é que a nossa linha nunca foi uma linha extremamente popular. E a gente sempre deixou isso muito claro. Um estadual puxado pela Rede Globo, com transmissão da Globo, Globo Esporte massificando, ele tem um poder de alcance, de comunicação, de venda, muito grande. O engajamento. Isso. Muitas vezes maior do que uma Copa do Nordeste. E muitas vezes, de forma incomparável, aqueles duelos da Sul-Americana, por exemplo, entre Esporte e Santa Cruz, que foram escondidos na história dos dois clubes públicos. Para esse período, vai perder interesse para a Copa do Brasil, que também é trabalhado pelo Grupo Globo, que também é uma competição gigantesca. Mas vai estar ali, pertinho, batendo ali no interesse de buscas. Então, na lógica editorial desse podcast, de todo mundo que, ou de quase todo mundo que passou aqui nesses anos, acho que todo mundo diria que o duelo da Sul-Americana é muito mais importante do que um clássico, mesmo um clássico de semifinal do estadual. Da Sul-Americana? Da Copa do Brasil? Da Sul-Americana, aquele Esporte e Santa Cruz? Ah, tá. Aquilo aí é o maior piacho do clássico das multidões que eu já vi. Aqueles dois. Então, 5 mil em um, 6 mil no outro. Aquilo ali é até o que... É inexplicável. Só nessas 10 horas de hoje foram vendidos duas vezes mais ingresso do que nas duas partidas entre Esporte e Santa Cruz numa oitava de final do Sul-Americano. Veja só, eu não vou conseguir nunca entender como a semifinal do Pernambucano vale mais, atrai mais público. 16 avos, só para ser preciso. Quem ganhasse ia às oitavas, que era muita coisa, mesmo assim era muita coisa. É, 16 avos, pronto. Do que um duelo eliminatório por uma competição continental, um duelo que nunca aconteceu antes nem depois e possivelmente não acontecerá mais nunca. O ineditismo ali ficou em segundo plano por uma série de fatores do momento, da época, da semana, de tudo que não se valorizou. Então, eu só estou dizendo isso para deixar claro que, primeiro, a nossa linha, a minha visão, a visão de Castro, de João, de Celso, que está aqui há mais tempo, nunca foi a linha mais popular. E aí, popular no sentido de, quantitativamente, mas também popular no sentido socioeconômico. A gente sabe que, de acordo com camadas econômicas, existem, a informação chega de forma muito diferente, a rivalidade muitas vezes acaba sendo mais presente, a história, existem várias linhas aí e seria um tratado aqui se a gente fosse mergulhar nelas. Agora, para além disso, tem outros fatores que cabem e que eu amplio aqui para o debate. O primeiro fator é óbvio que é a rivalidade. não é só uma semifinal de Pernambucano. É uma semifinal de Pernambucano em que o Santa Cruz pode fazer seu último jogo da temporada. É algo inédito. Santa Cruz parar de jogar no dia 16 de março, 15 de março, 16 de março. Veja só, há um potencial de história nesse jogo muito grande que motiva a torcida única para ir. Então, os elementos de rivalidade desse possível fim de ano do Santa Cruz, se o esporte conseguir eliminar o Santa Cruz... Pode ser o clássico do ano novo, né? Exatamente. Um jogo que pode ter todo esse contexto. Mas você teve a partida de ida, a forma com que houve a partida de ida, de celebração, aquele momento sem energia elétrica que gerou também inquietação, que gera acusações. O abre do Globo Esporte hoje, por exemplo, e segue sendo algo que incomodou. Alan Ruiz colocou nas redes sociais. tem todo o elemento da rivalidade que é muito grande. Dois, o elemento que Cássio traz aqui, já alertando há algum tempo. Aconteceu uma virada de chave no futebol brasileiro relacionada à quantidade de pessoas no estádio. E Pernambuco parece que veio num momento retardado dessa virada de chave, mas está chegando aqui. Está chegando aqui. Essa retomada da cultura de ter mais público nos jogos. E isso é um travalo de pau, né, Fred? Porque ia realmente na direção contrária de as pessoas desvalorizarem de certa forma essa experiência e voltou a ser algo cool, algo legal. Tem um legado da Copa do Mundo aí tardio, tem um legado da Copa do Mundo tardio, tem maturação de comportamentos sociais, tá? Isso é muito forte. Rede social, estar no local, postar que está no local, mandar fotos. A pandemia ajudou, viu? E tem a pandemia, tá? A pandemia ajudou, mas há uma mudança de comportamento social, a gente até batia isso no pós-Copa do Mundo, que no Brasil ainda é mais cult, ainda é mais status, abre aspas. Fazer uma foto da sua mesinha de centro na frente da televisão, um camarãozinho com uísque, com a cerveja importada, vendo o jogo do que estar no estádio. Esse comportamento que a gente já não via mais na Europa, que a gente já não via alguns centros resistindo ao futebol brasileiro, mas hoje não, tá? Hoje não. Hoje, a era do viajar e mostrar, ir jantar e mostrar, ir pro show e mostrar, ir pro carnaval e mostrar, ir pra praia e mostrar, de mostrar tudo, também leva pessoas ao estádio. E aí o estádio se tornou cult, né? Então você pode, poxa, veja só, eu recebi fotos aí do Arruda, da minha irmã, que eu nunca tinha visto lá no Arruda na minha vida. E todo o tempo rolou foto e vídeo. Celso, minha irmã, postou, eu nunca tinha visto minha irmã no Arruda na vida dela, pô. Diz isso não, só existe na torcida do esporte. Assim, tava lá, camisa de Santa Cruz, meu pai, meus sobrinhos, mas uma turma foi e aí posta, haja postagem, haja foto, quando saiu o gol, pelo amor de Deus. E, então tem essa mudança cultural, tá? E por fim, e por fim, por conta de tantas vagas interligadas, o estadual voltou a ter mais peso. Regulamento em curso do futebol brasileiro dá mais peso ao estadual. O Santa Cruz perdeu o calendário por conta do estadual. O Santa Cruz recuperou o calendário por conta do estadual. A Copa do Brasil que vale milhões é interligada ao estadual, tá? Então, tem essa importância aí que é que é inevitável, né? A regra mudou, mas de toda forma eu ainda não consigo me mobilizar como toda essa turma não. Tipo, eu não tô com... Eu iria pro jogo talvez, mas não me sinto mobilizadíssimo aí pra esse jogo. Eu ainda não tenho... Eu ainda não virei a chave nessa questão do estadual com uma maior... 13.1 sábado. Denis, Cabral e Dani. Não é grafito, não. Grafito foi do Central, né? É uma balanceada, né? Cabral. Cabral é uma balanceada, né? É, Cabral, né? Pode ser grafito também, mas acho que Cabral vai nesse aí. Grafite vai lá no vestiário do esporte? A galera pegou muito no pé, assim. Eu não vejo problema, porra, é grafite, porra. O cara é o craque do maior título de Santa Cruz da Copa do Nordeste de Santa Cruz em 2016, assim. Jogador de Copa do Mundo, porra, que gosta do clube, tem que ir no vestiário mesmo, assim. A galera, quando quer qualquer coisinha assim, eu achei isso uma bobagem. Dani Moraes também, inclusive, os dois, pois são dois jogadores do principal time do Santa, assim, eu não vejo problema não. Agora, se acontecesse o contrário, tomara que a gente eventualmente aconteça o contrário, que se veja da mesma forma, assim. mas siga o tema, eu fechei o meu comentário, o Celso deu uma saída. É, então, falar um pouco disso, essa linha desses públicos, o Náutico, a fase decisiva contribuiu um pouco para isso também, os estaduais, eles foram sendo maldados ali, eram regulamentos mirabolantes, excesso de fases, anos 90, que Atos adora os filmes dos anos 90, mas os estaduais dos anos 90, anos 80 também, 70 menos, porque a temporada de futebol de 70 para baixo eram temporadas menores, assim, se jogava menos, mesmo juntando brasileiros, podia ter muito amistoso, mas competições oficiais eram menos jogos. Mas anos 80 e 90 era excesso, assim, era um romance muito louco, assim, os três artilheiros foram dois anos com o Baiano, acho que 81, 82, aí 83, Luiz Carlos, pelo esporte, acho que é exatamente assim, em cada ano, um artilheiro pernambucano teve 40 gols, é que cabalice, 40 gols, eu tinha um 42, e o cara repetiu para o Baiano, fez 40 no outro, fez 40 no outro, se jogava muito, se jogava 30 a rodar, 30 partidas, 35 jogos, era muita coisa, agora não joga muito pouco, mas isso fazia, era comum ter jogos domingo, em algum momento da tabela, era domingo, terça, quinta e domingo, quando, eu li o jornal, quando o time jogava na terça-feira, o jornal da quarta, era, dizendo como foi o jogo, o da quinta, era a ficha, era a matéria, de abre, como se fala, do outro jogo já, já era a matéria, da quinta-feira já era outra rodada, então assim, como é que, como é que se você faz venda antecipada, no primeiro, não tinha como, todas as vendas de ingresso, eram todas na bilheteria, bilheteria física, nem existia internet, nem vi compra por telefone, quem aqui na bilheteria, como é que você ia constantemente, então não tinha, a relação era diferente, a estrutura ficou diferente, ou seja, isso tudo foi minando os estaduais, por um excesso de coisas, além dessa questão estrutural, em parte dos principais centros do futebol, eu acho que a unificação dos regulamentos, para a imposição da final, eu acho que ajudou, porque antigamente, tinha muito campeão direto também, o cara ganhava o primeiro turno, se ganhar o segundo turno, campeão, eu tinha a capacidade de três turnos, para evitar isso, mesmo assim, teve um ano que o Sport ganhou os três turnos, e eles fizeram um jogo extra lá com o Porto, mas assim, o cara ganhava todos os turnos, e dentro do turno, tinha a fase, tinha a primeira fase, primeiro turno, segunda fase, primeiro turno, era muita coisa, hoje, o Pernambucano, é entre as quartas de final, assim como o Cearense, mas veja, Pernambucano, Baiano e Cearense, eles têm, ao que não era antes assim, o mesmo formato de fase final, semifinal e final, e de volta, inclusive Pernambucano esse ano, porque nem era, ano passado era um jogo só, mas assim, e de volta, semifinal e final, o Mineiro tem, o Mineiro tem semifinal e final, o Gaúcho tem semifinal e final, tem até, o Gaúcho tem até quartas de final também, o Paranaense começa das quartas, o Paulista vai começar das quartas, o Carioca, que por muitos anos, ganhou a Taça Granambar, ganhou a Taça Rio, acabou, aí a Taça Rio vira uma coisa secundária, que o Botafogo jogou no passado, está jogando agora, e a Taça Granambar é só, o primeiro turno, porque só tem um turno agora, do que o segundo, então no primeiro turno, você vai jogar as finais, por ser o final e final, isso tudo, eu acho que valorizou, inclusive, para que nem todo mundo largue o campeonato, que por muitas vezes, não tem que ser melhor, o Palmeiras montou uma seleção brasileira, quase foi campeão invicto do Paulista, fizeram o campeonato do Paulista, turno e retorno, com 16 clubes, acho que foi 30 rodadas, o Palmeiras foi campeão, fazendo 100 gols no campeonato, é como largou muito antes, as outras equipes naturalmente, e nesse caso atualmente não, porque o cara está ali para quarto, quinto lugar, sexto lugar em alguns casos, o cara avança, o cara pode ser campeão, e você gera o mata-mata, por exemplo, o Santa, nesse mata-mata, no campeonato atual, o Santa levou 35 mil, tem um contexto lá, que vai levar a série de, mas aconteceu, 35 mil contra o Central, nas quadras, e 35 mil contra o Sport, torcida única, só tinha torcedor do Santa Cruz, na semifinal com o Sport, é muito de 70 mil reais, 70 mil pessoas em dois jogos, o Náutico contra o Retro, colocou 14 mil, um dos maiores públicos do Náutico, público pagante, que se você for buscar do Náutico, contra times intermediários, nos aflitos, nos aflitos, na Arena Pernambuco, já levou muito mais que isso, chegou a, o título de 2018, foi subindo a escala, acho que foi 18 mil, depois passou de 20 mil, na semifinal, e 42 mil na final contra o Central, mas nos aflitos, esse é um dos grandes públicos do Náutico, público pagante, e se você for buscar, na campanha do Náutico, o Náutico estreou, com 10 mil e 700, contra o Flamengo, do Erco Verde, no jogo seguinte, teve 9 mil, então na verdade, como o Náutico todo dia, esse campeonato, 10 mil contra o Sport, o Náutico foi nessa faixa, jogando nos aflitos, foi nessa faixa, o Sport jogando longe pra caramba, na Arena Pernambuco, então isso vai mudando, o Bahia estreou, acho que foi com 26 mil, com o time Z, o Bahia jogou, é quando mudou o principal, meu irmão, aí foi, acho que uns 35 mil, mais do que isso, o Fortaleza na estreia, o Paraense, que eu já falei, meu irmão, aquilo, a bacalhação de reempaissão na primeira rodada, então foi mudando, em todos esses estádios, assim, quase todos eles, percebam que é o Mangueirão reformado, a questão reformada, o Fonte Nova reformada, e acho que isso não faz diferença, mas acho que a mudança da competição, dessa imposição dos formados, ela ajuda um pouco, ver todos os outros cenários, todos os outros centros, eles indo, e sendo o seu clube um clube de massa, em centros que o clube não é de massa, não tem muito o que fazer não, mas nos centros, onde existem clubes de massa, e você está vendo que outros centros estão indo, se você faz no básico ali, você consegue fazer, você consegue seguir essa onda, porque a gente, costuma dizer que, cara, público, torcedor, chama torcedor, não é assim, quando começa essa movimentação, de 24 mil do esporte, isso aí, cria uma mobilização, para amanhã ser a mesma coisa, porque o cara comprou, porra, eu vou também, vira uma onda, vira uma bola de neve, e de certa forma, você consegue imaginar isso, com outros centros, porra, todos os cantos, estão dando público, ou seja, voltou, voltou, tem essa cultura, acho que cria, talvez de forma até, sem perceber, esse momento, porque, essa, essa, lembrança, que não é uma lembrança, é uma falsa lembrança, de que no passado era assim, não, não é verdade, no passado não era assim, nunca foi assim, eu costumo dizer assim, nunca, nunca um jogo de turno, um campeonato, qualquer campeonato, pernambucano, Bahia, faz com você, Bahia e Itabuna, no campeonato, Bahia antes, 72 e tal, e era 35 mil na fonte nova, assim, ou então, assim, a média de Bahia, não era, aqui em Pernambuco, não era, nem tanto nenhum, agora, aí tem um jogo que decidia, que vai ganhar a segunda fase, o segundo turno, aí dava gente, mas tem a média como vencendo, tendo essa presença, pô, acho que o menor público do Santa, que foi o jogo com o Retro, que foi o jogo bem marcado, o jogo na quarta-feira de cinzas, foi 13 mil, o menor público do Santa Cruz, do Pernambucano, 13 mil, menor, então, não, e nunca, eu repito, nunca foi dessa forma, inclusive, quando todos com a nota surgem, Pernambuco, em 98, ele surge justamente, porque o campeonato estava colapsado, porque o campeonato Pernambucano de 97, a média de público foi, se eu não me engano, foi de 2 mil e 80 torcedores, a média do campeonato inteiro, o maior público daquele campeonato, foi 20 mil 720, foi um Santa Cruz esporte na Ilha do Retiro, 20 mil pessoas na Ilha do Retiro, não teve uma ruta, mais gente que isso, não teve 20 mil pessoas no jogo, o maior público do campeonato todo, aí, pô, nem no jogo final, o esporte foi campeão, o esporte foi campeão direto, foi um jogo, nem no Lacerda não foi, foi no Antônio Inácio, ganhou no Porto, foi campeão dentro do Antônio Inácio, para o Porto levar para o Estado Central, cujo campo era muito pior, inclusive, hoje, pelo menos, é um campo duro, mas tinha muitos trechos, não tinha nem grampo, era muito diferente, aí surgiu todos com a nota, justamente, ninguém está indo, é que se criou aquele modelo, e a partir dele foi criando a nova cultura, tanto que depois passou 18 anos tendo isso. Futebol Solidário foi quando, mestre? Então, mas eu ia dizer, 18 anos tendo subsídio estatal, porque teve 98, com Miguel Arraes, todos com a nota, aí depois, os 8 anos de Jarbas, com... Ah, não, 7 anos, porque eu... Não, 99, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que é exatamente, vai até 2006, aí o Pernambucano, em 2007, volta a ser público pagante, porque não deu tempo de implantar o Todos com a nota com o Eduardo Campos no estadual, ele volta no Brasileiro, e o estadual foi pagando, aí depois volta o Todos com a nota e vai até, acho que 2015, então você criou assim, pô, de 98 até 2020, meu irmão, você criou uma geração acostumando dessa forma, e aí eu acho que em Pernambuco teve esse processo de reacostumar as pessoas a comprarem ingressos, que acabou ajudando um pouco, foi difícil, mas acabou ajudando esse novo formato do sócio, que o cara, você vira sócio, você vira o check-in, ou seja, acho que isso fez diferença também, e que, e até para encerrar, para não virar um monólogo, isso é outra coisa importante, quando o Internacional vai ganhar o Mundial ali em 2006, em aquele momento internacional, aquele surgimento, ali foi o grande salto ali, do primeiro programa, programa de sócios massivo internacional, virou uma coisa, que todo mundo tinha 6 mil, 7 mil sócios, 3 mil sócios, 4 mil sócios, ter sócio, era como o Santa Cruz está hoje, o Santa Cruz tem uma base de sócios muito pequena, está tentando conseguir, mas está muito pequena, você pode ver que a renda do Santa Cruz foi 890 mil, porque não tem muito check-in, a gente tem que comprar na bilheteria mesmo, as pessoas não têm desconto, a quantidade de gente do Santa Cruz tem desconto, é muito pequena, então o cara vai comprar na bilheteria, e aí o Internacional foi criando esse modelo, e foi mudando o futebol brasileiro naquilo ali, porque depois foi o do Grêmio, o Grêmio não ia ficar para trás, o Grêmio logo depois subiu também, e foram surgindo outros, mas foi lá, pô, daqui a pouco vai fazer 20 anos, aí eu acho que, com o Ceará, Fortaleza e Bahia, aqui que eu digo Nordeste, esses três nos últimos anos, eles deram muito caminho para os outros também, e uma coisa é a questão da outra, porque isso acontece com o Castelão reconstruído, com a fonte nova reconstruída, ou seja, você tem um estádio confortável, estádio Copa do Mundo, Copa do Mundo de verdade, Copa do Mundo presente, e você tem um plano de sócios, que garante a sua comodidade, a facilidade de ver ele lá na bilheteria, o cara vai três toques no celular, o medo que isso, o cara comprou o ingresso, já reservou o ingresso dele, ou seja, foi dando o caminho de clube de massa, e ao pouco isso foi chegando, aí o Náutico fez, o Sport demorou muito, mas fez, e foi funcionando, outros clubes fizeram, o América de Natal está com 11 mil sócios, 11 mil sócios, nos anos 90, ninguém do Nordeste tem 11 mil sócios, se tinha era o que tinha mais, e hoje o América tem, quando foi para a primeira divisão, o CSA chegou a bater 10 mil, então perceba que mesmo saindo de Recife, Salvador e Fortaleza, outros clubes tradicionais da região conseguiram acompanhar, é uma série de fatores, não é um fator só, é uma série de fatores, estrutura, regulamento com fases decisivas, com a imposição da decisão do campeonato, que a decisão quase sempre, ela gera a rivalidade, ou seja, você encontra o seu rival, como está sendo uma semifinal agora, plano de sócios, e em alguns casos, que é bom também, quando o cara tem um bom time para ajudar, tem um time merda, não adianta, tem um time competitivo por vezes, organizando, isso vai ajudando, ou seja, é uma soma de fatores, eu poderia continuar falando uma hora aqui, para chegar, mas que bom que essa soma de fatores, ou parte desses fatores, a existência deles, foi caminhando, para que nesse momento atual, ainda que o futebol esteja abaixo do futebol, está no seu pior momento, em termos de campeonato brasileiro, ninguém na série A, um na série B, um na C, e dois na D, é uma das piores, é a pior representatividade da nossa, mas ainda assim, consegue fora de campo, se fazer relevante, e só se faz relevante, pela série de fatores, que eu estava dizendo. Ótimo, mas foi muito, muito claro aí, e foi muito bem, na posição dos parâmetros, fala, eu consigo dividir, da forma que eu vejo, em três polos, essa mudança, acho que tem um longo prazo, que o Fred, falou um pouco, que, o Pernambuco está pegando um pouco, isso atrasado, eu enxergo também, dessa forma, que, eu vou colocar junto, tanto, uma modernização, do futebol brasileiro, um aumento até, de qualidade, do produto final, que óbvio, isso, isso é mais, forte lá, no eixo, aí, eu acho que isso, trouxe, o público, começou por lá, isso, e junto, veio essa questão, do sócio torcedor, de forma mais massiva, né, porque o sócio torcedor, apesar de, Cássio até lembrou bem, eu nem lembrava disso, começa lá, com o Internacional, mas por aqui, está se fortalecendo, bem agora, sabe, não é uma coisa, há muito tempo, que está consolidada, não está consolidada, há 10 anos, é uma coisa, agora, recente, de 5 anos, a pandemia, deu uma parada nisso, deu o público, não ia para o estádio, né, e agora, você vê o fortalecimento disso, então, eu acho que tem esse efeito, lá no eixo, o futebol brasileiro, ele cresceu, tanto é, até em resultados, né, a questão da Libertadores, dominando Libertadores, tem esse efeito, eu acho que a pandemia, que foi até Celso que colocou, eu acho que tem um, um efeito importante, eu vou colocar esse, de médio prazo, o primeiro, de longo prazo, a pandemia, no médio prazo, porque, pô, assim que a pandemia, se encerrou, que resolveu tudo, a pandemia, não tem vacina, já está consolidado, não tem mais risco, não tem onda, não tem nada, irmão, a turma foi consumir, o que tinha de produto, de entretenimento, é uma maneira absurda, sabe, então, o show lotou, o carnaval lotou, e o futebol começou a ter essa, essa frequência maior, e eu acho que o terceiro, ponto que eu coloco, assim, dos três que eu vejo, mais forte, nessa, nessa, essa volta forte, do torcedor ao estádio, aí eu trago a questão, do fortalecimento dos estaduais, pelo menos, pra o que a gente está comentando aqui, e exemplos como esse aí, tanto do, do primeiro jogo do esporte, do Santa Cruz, e na verdade, a temporada toda do Santa Cruz, do Pernambucano, o Náutico também, está com a média alta, histórica, do próprio clube, e, e esse, esse, esse público aí, né, que o esporte, o esporte já vendeu, de ingresso, no primeiro jogo, a questão do esporte, vai pegar mais, uma questão de que, se você dá um, um, um prêmio, pra, pra o estadual, no caso do Santa, e uma vaga na Série D, o torcedor do Santa, ele vai ficar em êxtase, por tudo que aconteceu do Santa, e a gente acompanhou, e aí, óbvio, que o outro torcedor, se está vendo, o seu rival em êxtase, ele quer participar daquilo ali, sabe, ele vai se envolver, de uma certa forma, então, a questão, especificamente do esporte, vem muito disso, né, se o torcedor do Santa, está em êxtase, e joga comigo, bota quase 40 mil pessoas, empata o jogo, aí, o torcedor, acaba também, se contagiando com isso, é, a resposta, está aí na tela, né, 24 mil pessoas, em um dia, o Cássio, o que chama a atenção, nesse, nesses 24 mil, vem muito daí, porque, eu não sei se o esporte, o esporte, oficialmente, ele só divulgou, esse de 24 mil, teve uma parcial antes disso? Teve, mais cedo, é, e nem todo mundo é sócio, tem muita gente que comprou aí, não é sócio, porque, quando abriu mais cedo, a gente até falou, e Fred, no final, e Fred, no final, era aquilo que estava mesmo, o esporte, embora eu tenha dito, eu falei na live, a live mais cedo, que para mim estava muito claro, minha alca estava também, é, que era uma estratégia, o esporte abriu a venda ático, com dois setores, norte, e sul superior, porque o norte superior, sul superior, é sempre a turma, mas o norte superior, sempre é o setor do visitante, então, ele abriu logo aquilo ali, porque se vender todos os ingressos, como é que, eu sempre disse logo, se vender aquilo ali, onde é que vai colocar a torcida do santo? Porque o norte superior, e o sul superior, são setores, onde tem um caminho exclusivo, para chegar ali, do visitante, qualquer outro setor da Arena Pernambuco, se uma torcida, for colocar, uma torcida visitante, for colocada, ela vai ter que entrar, dentro do outro público, ou a polícia teria que fazer, um corredor, para essa torcida entrar, porque não há esse espaço, o único setor da Arena, construído, pensado para isso, são os do norte, tanto o inferior, quanto o superior, que é onde você entra, por uma rua específica, tem um estacionamento específico, tem todo um caminho, que você nem encontra a torcida, então, se vender logo aquele setor, então, na hora que o esporte, abriu rapidinho, vendeu, já estava lá, acho que com, a parcial, se não me engano, já estava com 10 mil, e na hora que colocou 10 mil, já estava esgotado, aí a segunda parcial, já esgotou, inclusive, o setor, onde ficaria o visitante, e qual é a estratégia? A estratégia é de repente, porque daqui até sábado, alguém pode entrar na justiça, tem que ter torcida visitante, porque esse acordo, que o Santa Cruz e o Esporte fizeram, é um acordo de presidente, é um acordo de cavaleiros, não é um acordo, que a justiça pode dizer, não pode, a regra diz, tem que ter torcida visitante, se alguém entrar na justiça, poderia ganhar. Então, quer dizer, esses 10 mil, foram vendas, e ingresso, preço total? Veja só, boa parte provavelmente, o cara vai vender, um sócio, um sócio pode ter do fluido, só que, veja, se o sócio tinha um acesso garantido, eu acho que ele não iria para esse setor, ele esperaria os outros setores abrirem, para ir para os outros setores, Mas, aí tanto faz, porque eu vou dizer, na verdade, a impressão que eu tive, não importa o que de fato aconteceu, a minha impressão, eu cheguei a ler uma tweetada, que disse, olha, 12 mil ingressos do Esporte, já foram vendidos, aí estava lá, o torcedor do Esporte, comemorando, quando eu li aquilo ali, na minha cabeça, eu pensei, ah, bobagem, porque tem o check-in, então, por isso que eu estou dizendo, não importa como foi, não importa como eu reagir, aquela notícia de 12 mil, disse, ah, é o check-in, isso aí é normal, esse já está com o check-in, não, eu sei, mas, veja só, é tipo lá no Náutico, quando tem o primeiro dia, e diz 5 mil, é o check-in, a maior parte é o check-in, então, quando eu vi 12, eu disse, ah, é o check-in, aí, quando eu venho de 24, você diz, pô, não tem check-in, não tem 24 mil pessoas de check-in, na verdade, acho que, se brincar, deve ter uns 10 no máximo, então, aí é que você vê o impacto dos 24 mil, na verdade, é o debate que a gente está tendo aqui. É, exatamente isso, e, e, como você está falando na questão do check-in, ainda que colocasse o público de 20 mil, assim, teria que todos os sócios, teriam que ter solicitado ingresso hoje, assim, tem público, já tem muito de público geral aí, não tem a dúvida, o público geral, para, melhor dizendo, sócio com desconto, assim, né, porque o check-in, quando a gente está falando do check-in, é, o cara só faz marcar, tá ligado, e pega o ingresso, eu queria dizer que tem muita gente aí que pagou, o cara pagou com 50%, pagou com algum desconto, mas, mas não pegou ingresso 100% de desconto, e sobre esse público específico, a gente colocou todos os movimentos, as movimentações chamou a atenção, gerou a pauta e tal, mas eu acho que, que vale focar, assim, ó, porque esse jogo específico, eu acho que está, assim, o desenho, para mim, não é só, até falei do regulamento, ajuda, claro que ajuda, é um mata-mata, está aberto, sem final, um jogo de ninguém, e você tem que ganhar para se classificar, seu empate vai para os pênaltis, mas, o roteiro é interessante, tipo, Santos Porto não se enfrentava no mata-mata, a peculiaridade, mas, isso, Santos Porto não se enfrentava no mata-mata desde, de 18, ou seja, já são 6 anos, e ainda assim, foi um jogo só na ilha, o Santos estava, porra, foi 3x0, o Santos Porto estava na previsão, o Santos estava mal, o Santos está mal agora, mas, querendo ou não, endureceu os dois clássicos, ali estava, ali estava diferente, e era, era a quarta de final, estava um pouco longe ainda, e tanto, e outra, esse jogo só aconteceu nas quartas de final, justamente porque os dois não passaram, direto para a semifinal, ou seja, não estava no campeonato dessa forma, agora um pouco diferente, além desse reencontro, por exemplo, o que Atos falou, o Santos levou, foi público único, o Santos levou 35 mil pessoas, se fosse na área do Retiro, esse jogo já teria esgotado a ilha, a ilha atual, mas na Arena Pernambuco, embora a Arena, ela, 45 mil, mas ela não bota os 45 mil para ver, porque como eu falei, já tem que ter os camarotes e tal, mas para uma torcida única, ou seja, não vai ter as divisórias, pelo menos entre torcida de um clube e do outro, só a PM que bota uma divisória, dentro da própria torcida, para separar um setor do outro, tem uma jabuta e capa de Pernambuco, nunca vi nem outro estádio, mas enfim, sendo torcida única, aí tem aquele negócio, dá para bater, porque está no estádio, que tem uma capacidade, que permite isso, ou seja, para ter 35 mil no estádio, 45 mil, você pode, se vender tudo, você consegue ir, na Arena não teria, não teria nesse negócio, quem vai levar mais público, o Santos levaria mais público, na hora que botou os 35 mil, outro ponto, que é o principal na verdade, pelo lado do esporte, que é o que vendeu esse público, de, independentemente do que vai acontecer, na Série D, mas enfim, nesse momento, o Santos não está na Série D, nesse momento, o Santos se perder, o oficial, se o Santos perder, acabou a temporada do Santa Cruz, então, isso é inegável, que isso é um molho para o jogo, a gente está, o jogo vai ser dia 16 de março, uma bizarrice, 16 de março, se o esporte ganhar o jogo, acabou o ano do Santa Cruz, e detalhe, acabou o ano do Santa Cruz, sem detorção do Santa Cruz no estádio, seria só com a torcida do esporte, classificada na final e tal, para o Santa Cruz, para o outro lado, vai para um crime gigantesco, porque se classifica na Arena, com essa Arena, com cara de recorde, e sobretudo, com a disparidade que tem entre os times, a disparidade econômica, entre os times, seria um negócio assim, reaqueceria aquele tricampeonato, com os 12 e 13, porque em 16, os dois já estavam na Série A, os dois já estavam aqui, mas os 12 e 13, o outro estava sempre abaixo, e foi tricampeão em cima do esporte, e agora teve um pouco disso, mas no caso do esporte, acho que sem dúvida, é a pancada que seria, porque querendo ou não, seria encerrar, o ano do rival, para muitos, aí vai cada torcedor, para alguns é do Nalto, para outros tantos é do Santa Cruz, mas para muitos, o maior rival do esporte, de acabar esse ano em março, em uma vitória simples, no jogo você tem a condição de ganhar, em tese você é o favorito, você só vai ter tal torcedor no estádio, então assim, é difícil isso não motivar, assim é difícil não motivar, e isso não significa, que era para ter 24 mil em um dia, 24 mil em um dia, eu confesso que, eu acho que, a única vez que eu vi o esporte fazer isso, acho que foi, nessa velocidade, acho que foi na Copa do Brasil em 2008, se eu não me engano, todos os ingressos, foram 34 mil, todos os ingressos foram vendidos em 8 horas, todos, todos, o diário do mesmo dia já estava, já estava todo esgotado, mas, isso, tudo que eu falei, 24 mil em um dia, eu achei surpreendente, mas é um volume, de um grande público até sábado, aí eu já esperava, por causa disso, por causa desse roteiro, que é um roteiro, que dá vida ao clássico, é um roteiro inegável.